Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Cubatão. Eu tô começando mais uma aula de lei orgânica do município de Cubatão para o concurso da Guarda Municipal, tá bom? Então, é pra vocês aí, então, aparecendo na tela os nossos contatos, chamando a atenção de vocês aqui, né, pro nosso grupo do Telegram, onde você pode estar se inscrevendo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso grupo pra ser informada aí das nossas próximas aulas, pra ser informada dos nossos materiais e de todas as novidades aí do seu concurso, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, nós estamos com o material, dois módulos aí de questões comentadas, no valor de R$ 25,00 cada módulo. O primeiro são 148 questões de português e matemática, e no segundo são 148 questões comentadas da parte específica de legislação, tá? Temos o Combo, você levando os dois módulos juntos, você vai pagar apenas R$ 45,00 e ainda leva de brinde 50 questões comentadas da Banque Ban, tá bom? Pode adquirir pelo nosso site, expressiconcurso.com.br, ou pelo PagSeguro, vai ter link aí disponível aqui na descrição pra você adquirir, tá bom? Se você se interessou pelo nosso material, vamos fazer o seguinte, fica com a gente aí até o final. No final da aula eu vou falar do nosso material com um pouquinho mais de calma, vou mostrar pra vocês como é que funcionam essas questões, e quais são os conteúdos que você vai estar encontrando, e outras maneiras de você estar adquirindo, tá bom? Vamos lá. Tá bom, tá bom, né? Vamos parar com tá bom. Lei orgânica do município aí de Cubatão, é uma lei de 1990, ela tá sendo pedida aí, toda a lei orgânica está sendo pedida no seu edital. Então nós estamos trabalhando título a título, capítulo a capítulo, tá? Se você não assistiu a nossa última aula, nossas últimas aulas, né? Essa é a quinta aula, vai aparecer um cardzinho aqui, vai lá desde a primeira aula e acompanha a gente, pra você não perder nada aí, já falamos de muita coisa super importante, super relevante, e pode vir ser pedida aí em questão de prova, tá bom? Vamos lá. Título 1, disposições preliminares. A gente está nessa disposição preliminar, se não me engano estamos encerrando agora, tá? Vamos falar do capítulo 4. Capítulo 4 fala da segurança do município, tá? Já falava até na última aula sobre isso, como é esse capítulo é importante, tá? Por quê? Porque você está fazendo um concurso para a guarda, né? Pra cuidar justamente dessa parte de segurança dentro do município, no âmbito do município. Então, tudo que disser nesse capítulo é extremamente importante pra você, tá? Vamos lá. Artigo 12, vou botar aqui a caneta azul, vamos lá. Artigo 12 diz assim, A segurança do município será exercida supletivamente pela defesa civil nos termos da lei, tá? Supletivamente é naquilo que for necessário, naquilo que faltar, tá? Cabe ao município nos termos da legislação federal e estadual criar e organizar a sua guarda, tá? Destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Então, a guarda municipal, ela tem como objetivo proteger o quê? Os bens, os serviços e as instalações do município. Quem vai criar e vai organizar a guarda ou município? Quem cuida da segurança? A guarda. Supletivamente, naquilo que não couber a guarda, a defesa civil vai estar exercendo, tá? Pra ajudar e fortalecer a atuação da guarda municipal. É vedado. Gente, tudo que for vedado, você marca, você sabe? Porque é importante, eles adoram proibições, tá? É vedado a utilização da guarda municipal para reprimir manifestações, manifestação popular. Olha que interessante isso, gente. É muito interessante. Porque a gente acredita que a guarda municipal, se tiver uma manifestação, ela pode ir lá, de repente, reprimir, despessar. Mas não. Aqui existe essa vedação, tá? Então, marca essa parte. Se você tem a sua canetinha, aquela canetinha verde, né? Aquela canetinha marca-texto, né? Não esquece aí de fazer essa marcação que vai ser tão importante, tá? Se realmente marcar essa parte... Eu até desisti de fazer a minha marcação aqui, que a minha caneta não tá boa. Mas você marca essa parte, que essa parte é extremamente relevante, tá? É um artigo assim, é uma partezinha aí que eu apostaria na sua prova, tá? Vamos lá. Artigo 14. As indústrias sediadas no município deverão fornecer ao Poder Executivo, na forma da lei, o mapeamento dos seus dutos e linhas instaladas no município. Bem como a análise do risco dos processos industriais, identificando o tipo de fluido, pressão, vazão e frequência operacional. Ainda sobre as indústrias ou empresas que manipulam material radioativo, deverão encaminhar ao poder público, sempre que solicitado, os relatórios periódicos, a elaboração pelos responsáveis, bem como o plano de radioproteção, previsto na norma da Comunição Nacional de Energia Nuclear, tá? Não vi onde isso cabe muito na parte de segurança, né? Mas aí ele tá falando da segurança ali, da guarda, e tá falando da parte da segurança em relação ao meio ambiente, à proteção da vida, né? Então vamos lá. As indústrias ou empresas que estiverem operando em desacordo com as normas, após notificação terão prazo de 30 dias. Gente, muita atenção com prazos, tá? Eles amam prazos, as bancas gostam de pedir prazo, tá? 30 dias para se adequarem às mesmas. Ou seja, se essa empresa não estiver agindo conforme a Comissão Nacional de Energia Nuclear, se houver alguma irregularidade, ela vai receber uma notificação, tá? E ela vai ter 30 dias pra se adequar. Se ela não se adequar, olha a pena, a pena de interdição pelo órgão competente da área de operação do material radioativo. Então aí é o exercício do poder de polícia, né? É atuando pra garantir a segurança do município, tá bom? E dois habitantes do município, ok? Artigo 16 diz. As normas de segurança concernente às edificações, tá falando aqui da construção de prédios, casas, etc., né? No município deverão obedecer a exigência do Código de Obras Municipal e normas técnicas da ABMT. Associação Brasileira de normas técnicas que dispõe sobre o MTB, o Ministério do Trabalho, quanto à parte trabalhista. E é o que determina o corpo de bombeiro quanto à exigência de prevenção e combate à incêndio. Então se você vai construir, né, quiser fazer uma obra, né, com autorização da prefeitura, né, só construir lá um prédio, alguma coisa lá, você precisa, ó, obedecer o Código de Obras Municipal. Você precisa, ó, vamos lá, você vai obedecer o Código de Obras Municipal, você tem que obedecer a ABMT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Em relação aos direitos trabalhistas, você vai ter que estar atento ao que diz o MTB, que no caso aqui é o Ministério do Trabalho, tá? Também, e em relação à prevenção, né, de incêndios, etc., você vai ter ainda que ter essa autorização dos bombeiros em relação a isso. Então olha quantos detalhes aí para se atentar antes de construir, né, no município de Cubatão, segundo a lei orgânica, tá bom? Pessoal, encerramos aqui essa parte de segurança. Como eu já tinha prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho melhor dos nossos módulos. Já tinha falado que são 148 questões comentadas de língua portuguesa e matemática e 149 questões comentadas de legislação específica, tá? Da parte específica e de legislação lá do seu edital. Para você aqui, ó, no módulo 1 nós temos esses tópicos aqui, ó, de língua portuguesa. Depois você dá uma olhadinha com calma, para aí o vídeo e vê os tópicos. Praticamente estamos abordando aí todo o conteúdo de português e matemática da sua prova, tá? E no módulo 2 nós temos aí toda a parte de legislação específica aí do seu concurso, tá? Constitucional, Estatuto da Guarda, Lei Orgânica, Lei Maria da Penha, enfim, diversas questões em cima dessas leis, tá? Nosso material é assim, ó, tá um pedacinho aqui para você dar uma olhada. Ele é todo colorido, ele é todo bem feito, né? Você tem aí o tópico que está sendo trabalhado, as questões. Embaixo da questão vem o comentário e assim segue esse mesmo padrão aí para você poder estudar com bastante conforto e tranquilidade, tá bom? Para adquirir tem o nosso site, né? Você adquirindo os dois módulos juntos. Vou juntar os dois módulos, vou comprar logo tudo de uma vez, né? Você além de receber um desconto e pagar apenas R$45,00, você ainda ganha o combo de 50 questões comentadas de português da IBAN, tá gente? O material está excelente. Você pode comprar no nosso site, lá na mesma hora você fez o pagamento, você recebe o material. Se você quiser pagar com boleto bancário, tem a opção também do PagSeguro, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser fazer a moda antiga, transferência, depósito bancário, preferir uma maneira mais convencional, nós temos aqui para você o número do zap, tá? 021. E está aí para você o nosso zap, para você entrar em contato com o professor Magno. Ele vai estar te orientando, te passando os nossos dados bancários para você fazer o pagamento e receber o seu material. Tá bom, gente? Está aí para você todos os nossos contatos, estamos à disposição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, né? Se você não está lá no nosso grupo do Telegram, entra para ser notificado aí da nossa próxima aula. Nós temos ainda várias aulas aí para lançar. Pretendemos abordar aí praticamente todos os tópicos, né? Pelo menos os mais relevantes da lei orgânica de Cubatão para a sua prova, tá bom? Um beijão, fica com Deus e estuda que a vida muda.